Bom, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, lembrando que também nós estamos em todos os aplicativos de áudio da sua preferência. Vai procurar lá, IP Grupo, que você vai encontrar. Bom, aqui conosco hoje, no escritório do IP Grupo, está Bruna Soares, que é diretora de parcerias globais da Ubisoft. Eu queria te desejar um super bem-vindo aqui no nosso escritório. Obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo e vamos falar de coisas muito legais, tá bom? Com certeza. Bruna, conta pra gente em que momento da sua trajetória profissional o licenciamento de marcas ganhou relevância e qual a sua vivência até ingressar no Ubisoft. Primeiro, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, é sempre um prazer falar com você. Então, licenciamento de marca entrou pra mim na Ubisoft, que até então a minha carreira sempre foi muito sobre marketing. Quando eu entro na Ubisoft, eu começo a entrar a parte de business e estou até hoje. Então, na indústria de videogames, a parte de licensing é super importante, porque a gente está falando de entretenimento e o maior mercado de entretenimento do mundo. Então, a gente fala que hoje games é maior do que música e cinema juntos, isso já há anos. Então, faz todo sentido ter uma parte de licenciamento muito bem estruturada e forte. Então, quando eu chego na Ubisoft, toda a parte de licenciamento era feita fora. Era feito nos Estados Unidos, no Canadá, no nosso headquarter, em Paris, mas não tinha um time aqui. Então, foi quando, enfim, nosso diretor, na época, decidiu montar um time local e aí, assim, a gente começou a fazer negócios aqui. E o mercado super importante, porque o Brasil sempre foi muito destaque, principalmente nos livros do Assassin's Creed, uma das grandes franquias da Ubisoft. Então, no mundo, o Brasil vendeu mais de 50% dos livros. Então, isso mostra a força, como o licenciamento também tem um papel muito importante na vida dos fãs de videogames. Nossa, e que desafio para o Brasil, né? Para as indústrias, na verdade, eu acho que é um desafio elas entenderem como é, qual é a força de um game, ou qual é a força de uma marca, não é? Eu percebo e percebi isso a longo tempo. Até agora, eu acho que é. Não acho que ainda é fácil, né? Tem uma dificuldade, é um desafio para vocês. É um super desafio. Acho que agora melhorou muito, se a gente faz um, pega um histórico. Mas o fato é que é sempre um desafio, porque muitas empresas, executivos, muito inteligentes até, mas na hora de pensar em games, pensa como um bloco, algo único. Então, só que videogames não é um bloco. Você está falando que hoje, de 8 bilhões, uma população de 8 bilhões mundial, você está falando de que um terço é gamer. Isso não é algo sólido. Você tem pessoas de vários perfis, que jogam jogos diferentes. Então, no caso do Ubisoft, a gente tem o Just Dance, que é para crianças, para toda a família, mas também tem jogos que é para um público mais velho. Então, eu acho que faltava, e isso melhorou bastante, as empresas entenderem estratégia. Ah, se eu quero falar com o público mais velho, com qual gamer que eu tenho que falar? Então, sempre foi um trabalho também de quase de evangelização, sobre não entender videogame como uma coisa só. Ah, eu quero, como se a gente falasse, ah, vamos falar com música. Mas música você tem, samba, rock, videogames é a mesma coisa. Você precisa entender qual que é o seu, sua melhor estratégia. Já um game para toda a família, um game para pessoas mais velhas. Então, é esse algo que a gente faz sempre e é muito importante nas nossas discussões. É, acho que os empresários já têm uma dificuldade, alguns que nem conhecem o assunto, já têm dificuldades em entender o trâmite de um licenciamento de uma marca. Imagina ainda entender o trâmite do licenciamento de uma marca e de um game que ainda é muito, é grandioso. É grandioso, eu acho. Isso é uma coisa fantástica. Qual que é o atual panorama da companhia hoje na América Latina e no Brasil? Vou começar falando até globalmente, né? E aí a gente chega nessa visão mais micro, vou chamar assim. Mas, a Ubisoft é hoje a terceira maior publisher independente do mundo. O que isso quer dizer? Que muitas publishers hoje fazem jogos para consoles específicos. Só para Playstation, só para Microsoft, Xbox. No caso da Ubisoft, a gente faz para todas as plataformas. Então, isso é muito importante. Porque a gente não está ligado a uma específica. Então, quando a gente fala globalmente, a Ubisoft é uma das grandes. E aqui no Brasil, principalmente, a Ubisoft é top 13 em market share. Então, isso chama muito a atenção, principalmente, qual que é o ponto fundamental? O portfólio extenso de Ubisoft. Quando a gente fala em games, tem muitas publishers que têm um, dois, três jogos. A Ubisoft tem mais de 30 jogos no portfólio. Então, isso faz com que, muitas vezes, a gente consiga atacar preço com jogos um pouco mais antigos. E o mercado da América Latina, brasileiro, é muito sensível a preço. Se eu olho, comparo com os Estados Unidos, o nosso grande foco é lançamento. É vender no lançamento. Isso não necessariamente é o que acontece localmente. Tudo bem em alguns jogos mais antigos, porque a gente consegue fazer preços melhores. Então, isso até em licenciamento faz muito sentido até pelas grandes franquias. O Assassin's Creed, por exemplo. Hoje, se você me perguntar qual é o maior jogo, o jogo mais vendido neste momento, é o Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo que nós lançamos há dois anos. Então, e é também, chama muito a atenção isso quando a gente fala de licenciamento, porque é muito interessante para as marcas terem uma parceria a longo prazo com a franquia já estabelecida. Então, hoje a gente tem muito orgulho de ver que a estratégia que foi feita na América Latina, de ter um time aqui, hoje são mais de 40 pessoas que trabalham no Brasil, para a América Latina, para a Ubisoft. Então, quando a gente fala de parceiros, a gente consegue oferecer social media, newsletters. Então, não é só, ah, você quer usar, você quer ter direito à nossa marca? Ótimo, vamos fazer uma parceria juntos. E hoje a gente consegue amarrar isso com um plano de marketing em conjunto. E isso faz toda a diferença também. Bom, com toda essa grandiosidade, eu queria saber qual é a estratégia para levar um portfólio tão rico e extenso ao consumidor? Ah, essa eu acho que é a parte mais gostosa e também mais difícil. Porque você precisa trocar o tempo todo a sua chave, né? Ah, e agora a gente está falando de Just Dance, agora a gente está falando de Assassin's Creed. Mas, ao mesmo tempo, isso é excelente em termos de negócios. Porque muitas vezes vem uma marca e fala, ou até também os nossos jogadores, que no final estão no centro de tudo. Mas, quando a gente fala de business, vem uma marca e fala, ah, eu quero fazer algo para crianças. Dependendo da Publish, ela não tem produto para crianças. No caso da Ubisoft, a gente tem produtos para todas as idades, para todos os gêneros. Então, a gente consegue entender, ah, às vezes a marca já vem com algo pronto. Ah, eu quero falar com Just Dance. Mas, vendo exatamente o objetivo da marca, a gente entende, não é bem Just Dance. Uma Assassin's Creed funciona para você. Um Rainbow Six, que tem uma comunidade gigante. Então, eu acho que isso também nos ajuda a trabalhar junto com parceiros, agências, para entender a melhor estratégia, porque a gente não depende de poucos jogos. É um desafio mesmo do seu. Exato, do time como um todo, né? Qual que é o papel da área de parcerias globais dentro desse cenário? Esse é um desafio novo na minha carreira. Então, faz dois anos que, antes, eu era Head de New Business para a América Latina. E há dois anos, eu assumi a área de Global Brand Partnerships. Que tem suas semelhanças com o licensing. A gente precisa olhar a marca de um jeito muito estratégico e pensando de uma forma ampliada. Mas, a diferença dele é que em Global Brand Partnerships, nosso foco é dentro do jogo. É como eu coloco uma marca dentro do Assassin's Creed. Como eu coloco uma marca dentro do Rainbow Six, dentro dos jogos do Ubisoft. E a gente trabalha, muitas vezes, de uma forma muito conjunta com licensing. Até algo que a gente já fez no passado, de ter marcas que entram no jogo e também desenvolvem produtos. Além disso, dentro de Global Brand Partnerships, a gente tem a área de Promotion. Então, hoje, algo que a gente está fazendo global, né? Já entrando no primeiro case, é o Mac Lunch Feliz com o Just Dance e o McDonald's. Então, foi uma parceria que a gente fechou e é responsabilidade da minha nova área. Então, além de Integration Game, a gente tem também uma parte de Promotion. Ah, tá. E como é que é composta essa sua área nova e liderada por você? Eu moro aqui no Brasil, mas é um time que é muito sobre Work From Anywhere. Não importa onde a pessoa está. Então, tem um time, uma pessoa em Paris, outra nos Estados Unidos. Até na China nós temos. Então, hoje, quando uma marca chega para a gente, o nosso objetivo é entender o que ela quer. conversar com os estúdios e até com a parte de licensing, de outras unidades de negócio, como a gente pode fazer um plano 360 para essa marca. Porque, mais e mais, se a gente olhar até um paralelo de cinco anos atrás, as marcas vinham de uma forma muito pontual. Ah, deixa eu fazer esse licençamento, deixa eu ver esse produto, eu vou fazer um teste. Acho que essa fase de teste começa a passar. E as marcas querem fazer algo mais sólido. Então, por isso que a área de Global Man Partnerships é importante para esse 360, para marcas que já estão até um pouco mais maduras, a fazer um projeto ainda maior. E como é que você trabalha com a área de license? Dá um exemplo. Dá um exemplo de alguma empresa que queira fazer hoje um negócio com vocês, um novo negócio. Claro, vou dar um exemplo. Que foi o que a gente fez com os relógios Hamilton, que é do grupo SWOT, em Far Cry 6. Então, no Far Cry 6, a gente tinha alguns personagens que usavam o relógio, relógio real, da SWOT, de Hamilton, e nós também, junto com eles, eles produziram relógios para vender nas lojas. Então, foi algo que a gente trabalhou junto com o time de licensing também, sobre desenvolver um produto, e esse produto você vê também em game. Muito legal. E isso é muito interessante. E começou tímido no passado, mas cada vez mais eu vejo marcas querendo fazer mais e mais isso. E um outro ponto interessante para falar é, às vezes, parece assustador, porque eu estou falando de Hamilton, uma marca de luxo, de relógio. Ah, mas e isso aqui no Brasil? Como eu transformo? Dependendo do jogo, a gente consegue já localizar também. Então, isso não é um problema. Tá. Quais são os recentes cases de sucesso na área? E aqui, alguns, não sei se você pode compartilhar alguns locais aqui, que você falou de McDonald's, então conta um pouco. É, falei um pouco de Hamilton e Far Cry 6, mas posso também destacar local. Nós já tivemos uma parceria muito grande com a MAC Cosmetics, que tiveram campeonatos do Just Dance em vários locais aqui do Brasil, em São Paulo, Nordeste, Rio, América Latina também. Então, foi algo muito interessante, porque MAC precisava rejuvenescer a marca e Just Dance foi parte dessa estratégia. A gente já teve um reality show com Coca-Cola aqui no Brasil também, que foi pelo Multishow e foi durante três meses, no horário-prêmio, no Multishow. Então, foi algo realmente muito relevante para a gente. Globalmente, falei rapidamente de McDonald's e o Just Dance, que agora, 67 países envolvidos nessa grande campanha de Just Dance com McDonald's. Então, tem também outros exemplos, porque a todo momento a gente está procurando novos parceiros, porque também é interessante para os jogadores isso. No passado, a gente tinha até um pouco, ah, tem um limite. É claro que a gente não vai fazer nada que não converse com a marca. Então, hoje, o público é muito maduro. Ele entende por que a marca está fazendo esse tipo de ativação. Ele quer também ter produtos. Por isso que licensing é super importante. Quando você é muito fã de um jogo, hoje, em videogames, a gente fala que a média de jogo no Assassin's Creed, que os jogadores costumam passar dentro dessa experiência, são 54 horas. Então, depois de você ter toda uma experiência rica no Assassin's Creed ou no Just Dance com seus amigos, é muito natural você querer estender essa experiência. Então, você tem um contato com marca dentro do jogo, ou você ter um caderno do Just Dance. Então, o nosso desafio hoje é ampliar a experiência do jogador além game. Muito bom. Me diga uma coisa, por exemplo, o McDonald's, qual foi exatamente a campanha de McDonald's com o Just Dance? Conta exatamente como foi a estratégia, o que foi formado para eles. Claro, a campanha do McDonald's, a gente demorou um ano e meio em negociação. Isso é normal, demora bastante. E ele é sobre uma celebração da franquia. Então, nós, junto com o McDonald's, o que a gente decidiu ter? Doze coaches. Então, aqui, aqueles personagens que dançam, os mais icônicos. Então, as crianças vão ter cards com alguns passos de dança. E o McDonald's também trabalhou um app com alguns movimentos, junto com o estúdio, que são fáceis para a criança. Porque o que o McDonald's queria? Qual era o objetivo deles? É ter uma atividade que linkasse crianças, adolescentes e pais. E o Just Dance foi perfeito. Porque muitas vezes, enfim, eu não posso falar em nome do McDonald's, mas muitas vezes o toy do McDonald's, ele é muito voltado à criança, especificamente para a criança. E com o Just Dance, a gente ampliou isso. Então, como trazer também o pai para essa experiência, para dançar junto com o filho. Então, o grande... A gente ainda está acontecendo a campanha, então ainda não tem os resultados finais. Mas, por enquanto, o time do McDonald's está muito feliz em ver essa sinergia entre pais e crianças curtindo essa grande parceria. Muito bom, porque as pessoas aqui entendem também exatamente o que é. Por isso que eu pedi para você explicar, que eu acho que é bacana. Me diga uma coisa, quais são as expectativas para os próximos anos na área de Global Brand Partnerships? Eu acho que o mais importante é o quanto que as grandes empresas entendem games como, não como uma oportunidade, mas como uma linha grande sobre estratégia. Então, hoje, quando eu falo com muitas marcas, elas ainda falam, ah, preciso ver meu budget, se sobrou alguma coisa. E eu luto muito por isso, sobre não ser um budget que é um residual. Sobre você colocar isso dentro da estratégia. Do mesmo jeito que você fala sobre você ter investimento em digital, que você vai lá, a sua equipe vai, faz todo a quebra, isso aqui vai para Facebook, Instagram, mas videogames também tem uma parte disso. Porque é importante você ter estratégia. Não só, ah, vamos trabalhar sobre oportunidade. Funciona também em alguns casos, mas é importante você pensar ao longo prazo. Porque nesse mercado, muitas vezes a gente vai estar falando de assuntos ou jogos que vão chegar daqui a um ano e meio, dois anos. E é muito importante para as marcas pegarem o momento de hype, que a própria publisher está investindo em marketing, que a própria publisher está investindo em conversar com os jogadores. Então, no futuro, algo que eu trabalho muito é que games seja uma parte de estratégia das marcas. Que elas entendem isso como algo realmente importante quando eles pensam no planejamento do ano. Além disso, da nossa parte, claro, é importante pensar como pode trabalhar com marcas desde o início. Quando eu penso no novo jogo, como eu posso já pensar num personagem que eu vou conseguir trabalhar o licensing dele, ou como eu vou trabalhar algo dentro do jogo e eu consigo trazer uma marca. Não que os nossos jogos vão se tornar o Times Square, mas como isso pode estar dentro da estratégia, de uma forma orgânica, e que agrega a experiência do jogador. Nossa, é grandioso. E eu sei que os números são impressionantes dos games. Impressionantes. Se você não está dentro, vai lá, busca a informação, fala com o Ubisoft, porque eu sei o quanto é grande. E ainda isso vai ser, uma estratégia vai ser em primeiro lugar na companhia. Eu já sei. Logo, logo. As empresas vão estar. E eu digo para você, assim, para a gente finalizar, qual que é o mindset necessário para trabalhar com o Ubisoft? Acho que tem que primeiro ter uma cabeça muito aberta a mergulhar com a gente sobre qual a melhor estratégia. Então, a gente está sempre muito também aberto sobre entender o que os nossos parceiros querem e adaptar também. Eu acho que, do mesmo lado, a gente não tem acesso à estratégia dos parceiros e muitas vezes eles vêm com algo pronto, com uma ideia já pré-estabelecida. Eu acho que é importante a gente estar com um bem acessível sobre diferentes possibilidades. E também tem muitos jogos que a gente pode falar. Então, não é só sobre um. Eu citei bastante três, o Assassin's Creed, o Just Dance Rainbow Six, mas tem muitos outros. Até jogo para celular, que aqui no Brasil também tem um número muito relevante. Então, acho que vale a pena entrar em contato com a gente, entender o momento da marca, entender quais são os novos jogos, porque a gente sempre tem jogos confidenciais, porque a indústria tem muito disso. Então, assina um NDA com a gente e claro que vai ser um prazer conversar com todo mundo sobre as possibilidades. Gente, uma aula, né? Achei muito bacana. Bruna, eu só desejo sucesso e tenho certeza que as empresas vão olhar para esse mercado com muito mais ânimo e sabendo que isso vai acontecer em breve, muito mais forte do que já acontece, porque eu sei que já acontece, né? E vai acontecer muito mais. Sim, muito obrigada. E a gente está falando também de um mercado que em 2030 deve atingir 200 bilhões de euros. Então, é o que você falou. É um mercado gigante. E obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com você. Crescente e lindo. Muito obrigada e até a próxima.